A Escola Estadual Cesário Coimbra, em Araras, apresentou hoje uma exposição das disciplinas e dos clubes juvenis. A iniciativa envolveu atividades que foram desenvolvidas por 800 alunos em sala de aula ao longo de seis meses. As atividades começaram logo cedo, na quadra da escola, com uma partida de futebol só para meninas. E todas as salas da escola estavam repletas de muita coisa boa. Moda sustentável, cultura, história, anatomia e robótica. O objetivo é mostrar todo o trabalho desenvolvido pelos alunos durante o ano para a comunidade e outras escolas da cidade. Replicar o nosso conhecimento, replicar para que outras escolas possam entender a educação como uma forma da integralidade educacional. A novidade dessa mostra foi a Cesário TV Web, um projeto que busca a educação inclusiva através da comunicação social. E nesse jornal, na internet, os assuntos são todos produzidos dentro do ambiente escolar. Foram fazer coberturas de evento, como 7 de setembro na rua, fazem cobertura aqui dentro, mostram o que acontece na escola. E eu percebo já uma evolução, né? Uma evolução já no processo deles de ensino e aprendizagem. A estudante do primeiro ano do ensino médio disse que está aproveitando a oportunidade para se soltar. Eu nunca tive muita facilidade de falar com as pessoas, sempre fui muito vergonhosa. E com isso eu perdi bastante da minha vergonha e consigo ser mais solta em fazer entrevista. Bom dia, estamos aí com a professora Juliana, Itacir e o Prasívio para fazer umas perguntas sobre a eletiva deles. Qual é o nome da eletiva? E nessa outra sala, Oxente, o Nordeste de muitas cores. Teve música boa, literatura de cordel, artesanato com fuxicos e o sabor do Nordeste, a rapadura. Através do artesanato, eles puderam vivenciar como é esse momento em que você está produzindo, né? E a conversa, por exemplo, eles fizeram muito fuxico, entenderam a história do fuxico, o significado da palavra. Gostei muito de praticar com os amigos, aprender a fazer os fuxicos, utilizar as agulhas, os panos, para utilizar para vários tipos de coisa. E o Laboratório de Anatomia e Fisiologia ainda recebeu a visita dos alunos da Escola Estadual Justiniano. Já na sala de imersão tech, um mergulho no mundo da robótica e da programação. E a sala Brava Gente trouxe o gostinho símbolo da Itália, a pizza. O João, que trabalha como pizzaiolo há três anos, foi o responsável por ensinar os colegas e até professores. Tive que ensinar eles tudo preparado certinho, como que é, tanto de farinha, tanto de água, fermento, tudo certinho. Foi legal o aluno ensinar o professor, né? Da hora.